A esposa do boiadeiro quando foi abandonada Mortou na casa dos pais com a cabeça raspada O pai dela virou e disse, todo isso não é nada Comprou uma peruca loira daquela bem andulada Colocou na cabeça da filha, ela ficou entusiasmada A cabocla era morena, mas tinha face manchada Dois títulos de beleza, sua pele foi tratada Sumindo as manchas do rosto, usando boa espumada E a morena transformou-se numa loira cobiçada Todo mundo admirava aquela loira perfumada Foi depois de um ano e meio, lá nas festas do Zandrada O boiadeiro chegou e disse, garota você me agrada Se quiser casa comigo, ela deu uma risada Não posso casar contigo, a razão que eu sou casada Demostrou a sua aliança, os iniciais dele gravada Ela tirou a peruca e falou dando risada Eu já sou a sua esposa que fiquei abandonada Coração do boiadeiro recebeu a pancada Perdi o perdão de joelho, sua jura foi quebrada Poiadeiro recebeu a pancada Poiadeiro novamente e volto com a mulher amada Poiadeiro recebeu a pancada